E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá que já foi lançado há algum tempo aqui no Brasil, mas é como eu sempre falo nas reviews que atrasam, as reviews tardam, mas nunca falham. E sim galera, finalmente trago a review do Kanzenban de Dragon Ball, ou Dragon Ball Edição Definitiva. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião sobre essa edição, e quem sabe aí te ajudar a decidir se você compra ou se você não compra, se você ainda estiver na dúvida, continua no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber, inclusive a história de o porquê que essa review demorou aqui no canal. Bom pessoal, antes de começar, eu devo dizer que esse mangá foi um presente da Panini para o canal. E foi justamente por isso que a review demorou, né? Porque quando a Panini entrou em contato falando que iria enviar, foi logo na época que o mangá saiu. Só que demorou um mês para o mangá chegar, não sei se eles esqueceram, não sei o que foi. Eu sei que eu entrei em contato com eles de novo, falei, pô, tá demorando aí o Kanzenban, pô, aí eu preciso fazer review pros caras, mano. E aí demorou esse tempo todo por conta disso, porque eu tava esperando receber o Kanzenban da Panini. Mas vamos lá, sem mais delongas. Eu geralmente começo os vídeos de review com um resumo da obra sem dar muitos spoilers. Mas eu acho que Dragon Ball dispensa qualquer resumo, né? Eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo já ouviu falar, conhece Dragon Ball, já assistiu. E, mano, se você nunca assistiu Dragon Ball na sua vida, eu não sei em que mundo você reside. Então, especialmente nessa review, nós não teremos resumo da obra sem dar muitos spoilers, porque Dragon Ball realmente não precisa de resumo. Mas, uma dúvida que as pessoas têm é, por ver o título Dragon Ball, achar que o mangá só vai adaptar a história do Goku criança, né? Porque no anime, Dragon Ball é somente a história do Goku pequeno. Mas não, galera. A distinção de Dragon Ball, Dragon Ball Z só existe no anime. O mangá, ele é Dragon Ball do começo até o fim. Goku criança, Goku adulto, Super Saiyajin ou o que for. Então, o mangá de Dragon Ball, ele adapta desde o Goku criança até o final da saga Majin Buu. E aí, daí, a continuação vem com o Dragon Ball Super, que eu também já fiz review aqui no canal. Bom, sobre a minha opinião de Dragon Ball, eu já falei algumas vezes de que, pra mim, o Dragon Ball, ele não é uma história, meu Deus, a história toda elaborada, porque ele sempre vai remexendo naquela mesma fórmula, né? Já aparece um inimigo mais poderoso, tem uma nova transformação, tem os torneios. Eu não acho Dragon Ball super elaborado, mas claro que ele em mim causa aquele fator nostalgia, porque era um anime que eu assistia muito quando eu era criança. Inclusive, acompanhei a época do Band Kids, né? Quando estreou o Dragon Ball Z e na escola a gente só falava de Dragon Ball. Em compensação, eu gosto muito da fase do Goku criança, que é quando o Dragon Ball, ele não é tão focado em batalha. Ele ainda puxa aquele estilo de comédia do Akira Toriyama, que eu amo de paixão. Então, eu me divirto mais lendo Dragon Ball quando o Goku é criança. Quando vira lá o Shonen porradaria, eu gosto, né? Por conta desse fator nostálgico, mas eu ainda prefiro ele criança. Bom, agora, acho que o mais importante é saber como que ficou essa edição do Kanzenban de Dragon Ball, né? A edição definitiva. Galera, eu particularmente gostei muito. Eu achei que ficou lindona essa edição, sem palavras. Eu acho que a qualidade que a Panini resolveu trazer Dragon Ball, o Kanzenban, é a qualidade que Dragon Ball merece, é a qualidade que os fãs de Dragon Ball merecem, que os colecionadores de mangá merecem. Mano, tudo nesse mangá faz diferença. Ele é lindo, lindo demais. Mas, galera, é só você pegando, folheando, você ver o quanto que foi o capricho pra essa edição. Tanto é que a edição, ela é em capa dura, né? Ó, faz aqui o barulhinho, né? Isso aí, Panini pagando a língua aí. Porque lá na JBC do Kanzenban dos Cavaleiros, Beth Kodama ficou lá jogando um monte de indireta lá, que eu lembro. Eu sou o norte, eu lembro. E hoje em dia, Panini também é publicando mangás em capa dura, né? Além da capa dura, a gente também tem detalhes em verniz, ó, não sei se vocês estão vendo o Goku brilhando, a gente também tem os detalhes em verniz aqui na lombada, que também ficou muito bonitona. Páginas em papel couché, mais um mangá vindo nessa qualidade, né? A gente já tem lá o Guardiões do Louvre, e galera, o couché, ele é ideal pra essas páginas coloridas, porque o mangá, ele tem bastante página colorida, e o couché, ele deixa essas páginas mais bonitas visivelmente. Claro, não são todas as páginas coloridas, ao contrário do que deu aquele murmurinho lá na época do lançamento, essa edição não é a full color, ela vem com as páginas coloridas, as mesmas páginas coloridas do Kanzenban japonês, que geralmente são aquelas páginas que vêm na revista, quando o Dragon Ball era publicado lá na Weekly Shonen Jump. Algumas, o autor, ele mesmo, que coloriu pra edição do Kanzenban, mas o mangá não é inteiro colorido, tá? Não é full color. Aquela edição full color que existe do Dragon Ball é da saga Z, e meio que pega cenas do anime, né? Colorido, assim, digitalmente, não foi a coloração do Akira Toriyama, tá? Então, aqui a gente tem, sim, páginas em preto e branco. Por falar nessas páginas em preto e branco, muitas pessoas reclamaram do preto e branco no couché. Mas, galera, eu particularmente gostei. Não vi problemas, assim, sabe, da tinta escorrer, e nem do que o pessoal reclamava da claridade. Claro, dependendo da luz que você tiver, ele acaba interferindo um pouco, mas eu amei. Queria eu que todas as publicações fossem nesse papel couché, porque é lindo demais. Essa edição Kanzenban vai ser concluída em 34 volumes, e não 42, como é o Tankobon. Vai ser bimestral, e o preço de capa do Kanzenban é de R$ 64,90. O mangá tem cerca de 220 páginas, isso vai sempre variar de edição pra edição. E ele vem acompanhado desse marca-página aqui, bonitão, de Dragon Ball. E essa edição que eu ganhei da Panini, vem com um pôster, ó, esse pôster aqui da Bulma. E eu sei, esse pôster você ganha comprando o Kanzenban lá pela loja da Panini. Se você quiser comprar ele com desconto, eu vou deixar o link aí da Amazon. A Amazon, galera, tá alternando o preço de R$ 42 a R$ 47,00 pelo Kanzenban. Então dá uma olhada pra você conseguir aí pegar ele com desconto e ainda ajudar o canal com isso. Aí, um outro assunto polêmico é a respeito do preço, né? Você fala, porra, R$ 64,90 por um mangá? Só que a gente tem que lembrar que mangá tem uma questão do quê? Público-alvo. O Kanzenban, ele não tem como público-alvo esses jovens shonen de 10 anos, 12 anos, que não compram seus próprios mangás ou que usam o dinheiro dos pais. Kanzenban, ela é uma edição caprichada de colecionador. Por isso que tem todos esses frufrus, tá? Então, provavelmente, se você reclama do preço é porque, no momento, você ainda não é o público-alvo. A minha opinião é que eu acho que o preço, ele está justo para a edição que a gente tem. Galera, tá lindo. É só você pegando mesmo, olhando, cheirando, lambendo, sei lá, fazendo o que você quiser, que você vai ver que vale. E lembrando que a gente tem o Cavaleiros do Zodíaco, da JBC, pelo mesmo preço. E, pelo menos, na minha opinião, o Dragon Ball, a qualidade do Dragon Ball, está muito superior à qualidade do Kanzenban dos Cavaleiros do Zodíaco, em termos de tudo. É só você pegar os dois e fazer a comparação, né? Não que o vídeo seja para isso, mas eu, assim como eu acho o preço do Kanzenban dos Cavaleiros do Zodíaco justo, eu acho também que o preço, pela qualidade, vale a pena. Se você é colecionador, se você ama Dragon Ball e quer ter a chance de ter uma coleção bonitona e que vai durar muitos anos, essa é a sua chance, né? Claro que vai doer no bolso, imagina, 64,90 vezes 34. Mas, no final, tenho certeza que vai valer muito a pena. Bom, pessoal, então, essa foi a minha opinião a respeito do Kanzenban de Dragon Ball. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações duas vezes para sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem e, novamente, agradecer a Panini pelo envio do Dragon Ball. Podem continuar me enviando os bancários aí que eu adoro. E os que eu já tiver comprado, eu faço tudo sorteio aí para os inscritos. E deixa aí nos comentários, galera, qual foi a opinião de vocês a respeito do Kanzenban? O que você achou da edição, se você achou bonita e ficou tão impressionado quanto eu? Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e... Tchau!